Apenas o que? Decento. Toma. Caramba. Olha o Nimi, o mascote do Zaulazer aqui mesmo, hein? É, o mascote nem é um peru. É. Toma. Olha o Nimi, o mascote do Zaulazer. A galera que queria ver aí o plano... ...perder hoje aí, acho que não vai acontecer, hein? É. Quem queria ver o plano perder hoje, Limas? Não sei. Não sei. Não sei.